O que é a situação do lixo? É situação crítica, situação crítica. O lixo está tomando conta de Búzios, o lixo está tomando conta da cidade. O prefeito gasta 1 milhão e 200 mil reais por mês com limpeza pública. E nós estamos vendo isso aí, o estado de abandono, Vila Verde totalmente suja, Capão Sujo, todos os bairros da periferia são sujos. Se você for no centro, eles estão limpando, é verdade. Geribá não estão limpando? Geribá não estão limpando, mas é o caos que está acontecendo na cidade. Como é que fica turismo e cidade suja? Não combina, turismo com cidade suja não combina. Para trazer o turismo de qualidade, para trazer o turista para Búzios, a cidade tem que estar limpa, limpa sempre. E isso não pode continuar assim. Obrigado.